Mas queria só abrir conversa, chamando a atenção da sazonalidade existente, vocês seguramente já estão acostumados com o debate da sazonalidade, nós temos janeiro ainda, seguramente vocês acompanhem a evolução da macroeconomia, isso tem a ver com o que está acontecendo no mercado de trabalho, mas costumeiramente janeiro não é um mês forte de geração de emprego, né Paulo, uma transição do final do ano para começo, mas podíamos elencar alguns pontos que me parece que, para ser registrado nesse processo, olhando para a economia 2023, você tem um processo forte de uma política ainda monetária restritiva, juros elevados, então o Banco Central tem uma tarefa importante de trabalhar o monitoramento desse processo macroeconômico fundamental para incentivar a retomada da economia, crescimento, enfim. Outro ponto importante é, vocês têm acompanhado também o endividamento elevado da população de maneira geral. Você tem um processo grande, segundo a Federação do Comércio, que aponta que 79% da população está endividada e, portanto, com dívidas atrasadas, enfim, inadimplência, você tem um conjunto aí importante. 39% até 3 salários mínimos, né, se encontra aí com dívidas atrasadas. 5 pontos a mais percentuais do que em janeiro do ano passado, por exemplo. No ano passado era menos de 30%, hoje está com a ordem de 33%. 3,5%, de 3 a 5 salários mínimos, na ordem de 27% das pessoas. de 5 a 10, oi? Não, de renda, falando de endividamento. Pessoas que estão com endividamento atrasado, suas contas atrasadas na faixa desses salários. Então, de 3 a 5 salários mínimos, quem ganha essa renda, 27%. De 5 a 10, 20%. E acima de 10 salários mínimos, 14%. Então, endividamento em larga escala da população. Mas você vê que quanto menor a renda, mais perverso é. Portanto, os juros altos, ele sacrifica demasiadamente a baixa renda do país. E não custa lembrar que janeiro é o mês do IPVA, material escolar, férias, etc. Então, o mês que não é o melhor mês para geração de empregos. O curso da cesta básica também está em uma variação, problema. E ainda, o episódio, eu nem gosto de lembrar, porque... Mas o episódio de lojas americanas também acaba provocando aqui também. Mas, para isso tudo, é por isso que o presidente Lula determinou que a economia trabalhasse uma alternativa para buscar resolver ou responder a essa problemática do endividamento em excesso da população. Portanto, vem aí o desenrola. É preciso lembrar que nós assumimos em janeiro um país devastado pelo governo Bolsonaro. O próprio Ministério do Trabalho, nós estamos aqui trabalhando em baixa de escombros, na reconstrução. Sequer nós organizamos ainda a totalidade do Ministério. Ainda tem pedaço nos direitos humanos, pedaço da economia, pedaço na justiça, que nós estamos reorganizando. Não, 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 não estou... Eu só estou dizendo o seguinte. E nós assumimos uma situação de uma transição necessária que nós estamos construindo. Então, tinha muita gente com medo que janeiro fosse negativo. Então, quando saiu o saldo positivo da ordem de 83 mil, pouco mais de 83 mil, muita gente, estou falando do governo, respirou aliviado, que esperava que o impacto pudesse ser menor. Aliás, o impacto pudesse ser maior ainda do ponto de vista de queda. Então, o número, ele está, de nossa parte, correspondendo ao momento que nós estamos construindo. Digo mais, afirmando, concordando com uma indagação que você colocou na tua pergunta, na formulação, que é, as políticas que nós estamos desenvolvendo, seguramente, vai apontar para a reação do mercado de trabalho. Nós temos a ordem de 14 mil obras paradas, estamos acelerando, estou dizendo o conjunto de governo, as várias áreas de governo, acelerando o processo de retomada em todo o território nacional. Estamos organizando o novo Bolsa Família, enfim, todo o processo o desenrola, tudo isso vai impactar na economia para retomada e crescimento. Estou seguro que, em 23, nós vamos, eu acredito que durante o decorrer do ano, tem uma expectativa muito positiva em relação à reação do que vai acontecer no mercado de trabalho. Meio assim, se é que eu entendi direito a questão, concordando.